Salve, salve rapaziada do Integral TV, olha só quem voltou, tô na rara hein, cheguei. Seguinte rapaziada, como vocês sabem aí, tive que ficar um pouco afastado aí, praticamente um mês, mais ou mais de um mês. Eu tive covid, né, tive que ficar de quarentena e tal, recuperação. E aí logo em seguida eu fiz a cirurgia do nariz, que eu perei o desvio de septo e carne esponjosa, que foi um dos grandes agravantes aí, né, quando eu tive o covid. Minha respiração, minha oxigenação tava muito fraca, eu só respirava pela boca. E aí o médico já falou, meu, já aproveita e já faz essa operação aí, já resolve esse problema, que vai te trazer muitos benefícios depois, né, com rendimento de treinamento, enfim. E aí eu fiz essa operação, hoje eu tô oito dias pós-operação, dolorido ainda, tá na recuperação, preciso ficar mais 22 dias sem treinar, ao total vão ser 60 dias sem treinar, então, dois meses aí sem treinar, mas tudo bem, tranquilo, já estamos planejando aí o 2021 e esse descanso foi bem encaixado aí, vamos tirar um proveito muito positivo disso daí. É o seguinte, agora, como vocês sabem, em dezembro vai acontecer o Brandão Classic, e eu tô aproveitando todo esse tempo que eu tô no descanso, né, sem treinar, enfim, com muito menos obrigações a fazer, né, em relação à preparação, dieta, gravações, a gente tá dando uma ênfase muito grande aí no Rafa Blanco Classic, a gente tá trabalhando duro em cima desse campeonato, porque a gente decidiu que esse ano eu queria fazer algo a mais, algo que nunca tinha sido feito num campeonato de fisiculturismo, então a gente sempre, como vocês sabem, o Brandão Classic foi uma inovação aí no cenário do fisiculturismo, né, em 2018, o primeiro Brandão Classic veio e, tipo, elevou o nível dos campeonatos no Brasil, e agora a gente quer dar um passo a mais, a gente quer trazer mais glamour pro nosso esporte, a gente quer trazer o entretenimento diferente pro nosso esporte, então a gente tá trabalhando duro em cima desse Brandão Classic, que vai ser a edição do Castelo do Batel. O Castelo do Batel é eleito, nos últimos sete anos, por sete anos, um dos melhores lugares pra se fazer evento no Brasil. Então, tipo, é um lugar, assim, muito requisitado, um lugar de muito difícil acesso, né, era muito difícil acesso pra conseguir data, né, de locação do Castelo, mas a gente tem um anjo que chama Dani, que é a dona do Castelo, ela conheceu o esporte através da filha dela, que é a Carol, que vai competir, inclusive, no Brandão Classic, que tá em preparação, e ela deu essa oportunidade pra gente fazer o evento lá, né, a gente fez uma reunião, enfim, e mostrando o lado do fisiculturismo que a gente quer mostrar pro público, né, o que eu quero transparecer do fisiculturismo, o que eu quero ver, o que as pessoas enxergam, né, como é o esporte, o que o esporte faz com a vida das pessoas, a gente teve essa reunião com ela, contou essa história pra ela, né, o nosso propósito dentro do esporte, ela abraçou na hora e tá trabalhando junto nesse evento aí com a gente. Então, estamos preparando um negócio surreal pra vocês, um negócio realmente, assim, fantástico. Acredito que os atletas que competirem no Brandão, no terceiro Brandão Classic, vai, tipo, ficar, assim, muito feliz, vai ficar muito... vai ser marcante, porque a gente tá preparando algo que não foi visto ainda, acho que no mundo não foi visto o que a gente tá fazendo com o Brandão Classic. Então, já temos aí a casa de 550 atletas inscritos, acredito que é um campeonato que vai chegar aí perto dos 700 atletas, por aí, porque tem muito atleta ainda que vai escrever, que tá mandando mensagem, que vai competir no Mr. Santos, vai competir em alguns outros campeonatos antes também. Então, a gente tá preparando essa festa pra vocês e hoje eu quero lá mostrar esse local, quero apresentar pra vocês esse local, porque realmente é sensacional, assim. Quando a gente entrou lá, a gente sentiu aquela energia, um lugar histórico, um negócio assim surreal. E eu falei, mano, não acredito que... a gente tá dando esse passo pro nosso esporte. Isso, pra nós, é uma realização muito grande, porque o nosso propósito com o Brandão Classic sempre foi agregar pro esporte, né? Trazer inovação, trazer novas pessoas pra conhecer o esporte. Então, isso é um passo a mais, sabe? O passo em direção a esse propósito, que é expandir o nosso esporte. Então, ver isso acontecendo, né? Tipo, o que vai... o projeto todo sendo realizado, tenho certeza que vocês vão ficar, tipo assim, apaixonados pelo evento, apaixonados pela estrutura, apaixonados por tudo que a gente tá preparando pra vocês. Até o momento... Até o momento, o que em relação de público, assim, tá um pouco complicado, porque a gente não sabe como que vai ser daqui 15 dias, né? Mas até o momento, o decreto aqui de Curitiba e do Paraná, é que pode ter eventos com 50% da capacidade, né? Total do público com distanciamento social. Então, isso daria ali em torno de 500 pessoas pra assistir o campeonato, né? Com a estrutura que tem lá, com distanciamento social, a gente consegue colocar pra dentro 500 pessoas. Porém, a gente não sabe ainda o decreto que vai ser dado nos próximos dias. Então, a gente vai ficar na guarda. Com certeza, se for liberado o espaço pra gente ter, né? 50% pelo menos, com certeza a gente vai avisar aí uma semana de antecedência no mínimo pra vocês conseguirem comprar os ingressos. É claro, os atletas que estão inscritos, já estão inscritos, vai ter uma preferência, né? Com relação ao ingresso, porque eu acredito que esses atletas que já estão inscritos, eles têm que ter essa preferência, porque, né? Que é ter uma pessoa lá assistindo, um familiar, enfim. Então, assim que a gente tiver mais informações disso daí, que eu venho passar pra vocês. Mas é isso, galera. Essa é a fase que a gente se encontra agora. Estamos trabalhando duro em cima do Brandão Classic. Estou fazendo um descanso, né? Físico, mental, enfim. Eu estou treinando. Fui, cara, agora está começando a ficar difícil, mas eu aproveitei bastante esse momento. Fiquei com os meus pais, a gente visitou os pais da cidade da Cara. Então, consegui aí fazer um equilíbrio, sabe? Da vida, de tudo que estava faltando, de tudo que estava em excesso. E agora, esperar esses dias de recuperação, voltar ao trabalho. Já estou alinhando com o Cris também, pra gente começar o trabalho daqui a 22 dias, pro ano que vem. Já tenho conversado bastante com o Flex também, sobre a minha volta lá pros Estados Unidos. A gente tem um projeto muito legal, pra 2021. E também a minha preparação, né? Que vai ser feita lá na Dragon's Day. Então, eu estou bem ansioso por esse momento de novo. Espero que as coisas se organizem, né? Ao redor do mundo. Que a gente consiga passar por cima desse momento que a gente está vivendo, né? Pra 2021 ser um ano um pouco melhor do que 2020. Mas, sem reclamações, eu preciso agradecer 2020 que foi um ano bom também. apesar de tudo, né? Apesar de todas as coisas que aconteceram, só tenho a agradecer 2020, agradecer para os meus familiares, vocês que estão sempre acompanhando o trabalho, sempre incentivando, enxergando, né? Cada passo, cada obstáculo aí da minha carreira. Integral Médica que, meu, sensacional, acredita e incentiva e apoia de todas as maneiras. E é isso, galera. Estava com muita saudade de ficar aqui com vocês. Aqui com vocês. Caralho! Apertem o meu nariz. Porra! Vai estar dando linda aí. Mas, beleza. Vai. Eu já consigo respirar de uma maneira que eu jamais respirei antes da minha vida. Então, se você aí que tem dúvida se vale a pena ou não fazer essa cirurgia, mano, faça. Cirurgia do desvio de séptico e o bagulho é foda, né? Você vai respirar de uma maneira que você nunca tinha respirado antes. Então, isso é um lado positivo. O médico falou pra mim que a minha oxigenação vai ser muito melhor e, consequentemente, a minha recuperação muscular vai ser melhor, o meu rendimento muscular vai ser melhor. Então, se você tem dúvida em fazer a nossa operação, faça. É chata pra caralho no primeiro dia. Parece que vai morrer com aquele tampão no nariz, mas, depois vai melhorando. Então, é isso, galera. Bom, espero que você esteja... Pera aí. Bom, galera, então é isso. Acredito que agora a gente vai voltar a fazer mais vídeos aqui pro canal, até pro meu canal também, né? Agora que eu tô podendo já gravar. E é isso. Vamos lá mostrar o castelo pra vocês. Quero apresentar esse local do evento e mostrar pra vocês esse espaço que é fenomenal. Tipo, eu fico até emocionado assim quando eu começo a falar de lá porque realmente é algo que a gente tá fazendo pelo esporte, sabe? E ver tudo que o esporte fez por mim também. Uma vez de mão dupla é muito foda e eu quero mostrar isso pras pessoas. Quero que mais pessoas sejam adeptas do nosso esporte, que eu admiro o nosso esporte. Então, acho que a gente tá fazendo um trabalho bem legal rumo a esse objetivo aí. Bom, então vamos lá conhecer o castelo e mostrar pra vocês. Bora! Bom, galera, isso daí então. Chegamos finalmente no grande local que vai ser o Rafael Blandão Kleski. O magnífico Castelo do Batel. E eu quero apresentar esse local aqui pra vocês. Vamos lá dentro, vou mostrar toda a estrutura, vou mostrar como o evento vai ficar dividido, cada lugar, onde vai ficar os patrocinadores, onde vai ficar o público, onde vai ficar, enfim, toda a estrutura com relação a pesagem, com relação a algumas novidades que a gente vai colocar nesse evento. Então, vamos lá comigo. Já começa que você chega que o atleta vai chegar por ali, ó, por aquele portão. Vai vir aqui, vai subir aqui por esse meio, e vai chegar logo de cara aqui, né, mano? Se liga no bagulho. Vai chegar aqui e vai falar, mano, que campeonato foda. É aqui, galera, é o seguinte, na sexta-feira a gente vai fazer o meeting, né, dos atletas, pesagens, que são, vai realizar tudo. Aqui fora a gente vai montar um deck com o DJ, com as mesinhas, com, né, com uma interação aqui pra galera, comida, é um negócio bem diferenciado assim, pra, tipo, se a galera quiser ficar aí, né, depois da pesagem, se a galera quiser vir um pouco mais cedo, enfim, pra ter algum entretenimento, pra não ficar ali naquela filha esperando, sabe, sempre ali na mesma, até chamar e tal. A gente vai estar aqui também na sexta-feira a gente vai fazer a transmissão ao vivo, tá, da pesagem, onde a gente vai estar rolando entrevistas, vai ter tudo, toda uma estrutura bem legal pra mostrar, trazer pra galera, né, porque se a gente puder ter somente 500 pessoas aqui, é, eu quero transmitir isso, eu quero transmitir essa sensação desse evento pra muito mais pessoas, 50, 100 mil pessoas, todo mundo que acompanha o esporte, então a gente vai fazer uma live, né, uma transmissão ao vivo bem diferenciada, algo bem parecido assim com o UFC, com o NBA, então vai ser várias câmeras espalhadas assim pelo evento e na sexta-feira essa transmissão vai ser gratuita, né, pra todo mundo ver, pra todo mundo sentir, como que vai ser, né, o evento e aí pro sábado e pro domingo vai ter uma taxazinha, né, porque a gente tem um custo bem alto pra fazer essa transmissão, vai ser um negócio, mano, tipo, TV, tá ligado? não vai ser uma transmissãozinha, não, vai ser tipo TV, com várias câmeras, vários entrevistados, assim, tipo, vai ser sensacional, então por isso a gente precisa colocar uma taxinha, porque esse bagulho é caro, velho, mas tem certeza que vai caber no bolso de vocês, a gente sempre tá fazendo algo pra que seja vantajoso pra vocês também e que vocês possam assistir e acompanhar e sentir essa energia, né, não simplesmente assistir o campeonato, mas realmente tá aqui dentro desse evento junto com a gente, tá? Então enfim, aqui vai ser esse deck, esse hall, assim, da entrada dos atletas e aqui dentro, vamos lá. Tá montado aqui com algumas mesas e tal, mas é por conta dos jantares que estão tendo aqui, mas no dia do evento, no dia do Brandão Classic, isso aqui vai ser todo organizado, é, simplesmente para o campeonato, então aqui vai ser uma sala de espera dos atletas que vão pra pesagem, tá? Então vai ter cadeira, vai ter banco, vai ter água, fruto tudo aqui. Aqui, desse lado, ainda, ainda continua a sala de espera, tá? Então é uma sala bem ampla pra gente colocar ali o distanciamento social, vai ter os horários certinhos de cada categoria, enfim, pra fazer algo com bastante segurança também, por conta dessa situação que a gente tá vivendo, né? Então, a gente vai fazer com tudo 100% de segurança pra todos que estiverem aqui no nosso evento, vai ter que seguir as regras, vai ter que usar máscara, vai ter que usar álcool em gel, vai ter que usar todas as proteções que a gente tá usando aí mundialmente pra se prevenir, né? Desse vírus que a gente tá passando aí. Enfim, aqui ainda vai ser a sala de espera, então a gente a gente vai botar aqui com várias cadeiras, sofá aqui pra galera ficar bem tranquila e aqui nessa sala é onde vai ser realizada a inscrição. ali a gente vai ter a mesa do júri, né? Uma balança ali do lado, enfim, toda a estrutura de pesagem e inscrição vai ser feita aqui nessa sala. Então, o atleta vai sair por aqui e ele já vai cair direto ali no hall, ali no deck, no lounge, onde vai estar tocando ali um DJ, vai ter algumas coisinhas ali pra vocês. Bom, vamos agora então lá pra parte onde vai ser realizado o evento, onde vai estar o palco, onde vai estar o backstage, que eu quero mostrar toda a estrutura pra vocês. Bom, galera, chegamos então no incrível local de onde vai ser realizado o evento. Tem uma cortina aqui no meio, como vocês estão vendo ali, eu mostrei preso, uma coisa. tem essa cortina aí no meio que está dividindo o salão, tá? Que, como eu falei, estão acontecendo alguns jantares aqui, mas ainda tem mais duas partes desse tamanho pra lá que eu vou mostrar pra vocês. Enfim, aqui onde vai ser realizado o evento. Ali naquele canto a gente vai ter todos os patrocinadores, tá? Todos os patrocinadores, lojas, enfim, todos os apoiadores do nosso campeonato. Temos uma surpresa muito grande aí pra vocês, pro esporte que vai ser muito bom, um apoio novo aí que está entrando no nosso esporte através do Brandão Classic, mas depois eu revelo pra vocês. Então é o seguinte, aqui ó, vamos mostrar aqui pra vocês onde vai ser o backstreet. Vamos começar aqui. o seguinte, galera, todo esse espaço aqui, ó, vai ser backstage. Vamos aqui, ó. Tudo isso aqui atrás de mim, ó, backstage. Então, a gente vai deixar um backstage bem grande. Tem essa parte e tem uma parte atrás da palca ainda, que ainda é backstage. Então a gente vai deixar uma sala bem ampla, bem organizada, com distanciamento, com tudo que, todas as seguranças que a gente precisa tomar aí, que são necessárias pra um evento ser realizado. A gente vai fazer isso pra vocês. Vocês podem ver aqui, é gigantesco, tá? Hoje tá aberto aqui, mas vai ser tudo fechado. Vai ser tudo fechado, vai ser colocado duas máquinas de ar-condicionado aqui também. Pronto, se tiver calor, mano, pode estar o calor que for, vocês não vão passar calor aqui dentro do nosso evento. Vai ser tudo climatizado. Esse ano, a gente vai colocar um telão bem grande aqui assim também no backstage. Pra quem estiver aqui esperando, né, a hora de competir, a hora de ser chamado, poder acompanhar o campeonato também, poder assistir, ver um amigo, enfim, ver como que tá sendo realizado o campeonato, ver como que vai ficar a tela, ver como que vai ficar a imagem do campeonato. É bem legal isso. Eu particularmente gosto muito quando eu vou competir, né, que no backstage tenha uma tela, tenha um telão, pra que eu possa acompanhar os outros atletas competindo, já me situar em cima do palco, ver como que tá a luz, ver os ângulos, enfim. Eu acho que isso é muito bom, principalmente pro atleta estudar o palco minutos antes dele subir. Então, vamos continuar aqui. vamos lá pra dentro, vamos lá pra dentro. Bom, galera, aqui então a gente tem a segunda parte do salão, tá? Aqui é onde vai ser o palco, aqui a gente vai ter a área VIP, os jurados aqui, atrás do palco tem as banheiras para os atletas, tem mais uma parte que vai ficar de backstage, enfim, todo esse salão aqui, é que, meu, não dá pra ter noção do tamanho, porque ele tá sendo dividido, mas é bem grande, bem grande, vai ficar bem confortável, quem já participou do primeiro, do segundo, do Rafael Brunão Classic, sabe que lá era grande, aqui é um pouco maior ainda do que aquele salão, então vai ficar bem confortável, bem tranquilo, vai ter todo um telão aqui do lado, o palco vai ser assim, gente, tá preparando um palco muito, muito foda, com uma iluminação muito foda, um overall vai ser muito foda, vai ser tudo muito foda no campeonato, estamos preparando tudo do melhor pra vocês, porque esse é o nosso propósito, esse é o meu propósito dentro do esporte, não só simplesmente ser um atleta, mas fazer o esporte evoluir, trazer esse glamour pro nosso esporte, trazer esse conhecimento, no esporte, mais pessoas admirando o esporte, então esse é o passo que a gente tá dando que é muito importante e eu acredito que vai ser aí fundamental com uma virada novamente no nosso esporte, né, então, essa transmissão que eu tô falando pra vocês galera, sério, a gente tá preparando algo assim, muito fora assim do que a gente já viu até hoje, porque a gente quer, olha esse lugar, olha esse ambiente, então, quando a gente viu que a transmissão ao vivo seria uma necessidade, né, pelo público, enfim, eu falei, meu, eu não quero simplesmente fazer uma live, né, só com o palco ali, mostrando o palco, eu quero realmente fazer uma transmissão do ambiente, uma transmissão do evento, tá, então, por isso que a gente tá fazendo algo assim, bem profissional, assim, no máximo, no nível máximo que tem de transmissão, a gente tá fazendo isso pro nosso evento, porque eu acredito que isso vai trazer um quê a mais pro nosso esporte, sabe, vai trazer um valor a mais pro nosso esporte, as pessoas vão estar em casa, acredito que vão ser muitas pessoas assistindo online, então, fãs do fisiculturismo que vai estar em casa assistindo na televisão e aí vai chegar a vó, vai chegar o pai, vai chegar o tio, vai chegar não sei o quê e vai ver um show realmente sendo realizado, né, através da televisão, através dessa transmissão, então, por isso que a gente tá preparando algo muito foda com a transmissão. Bom, galera, é isso o espaço, cara, sensacional, só de estar aqui, assim, é arrepiante, porque realmente é algo assim que a gente não imaginava pro nosso esporte, sabe, então, quero agradecer muito aí todos vocês, porque se não fosse vocês, isso aqui não estaria acontecendo, então, muito obrigado a todos vocês, de coração, vocês que acreditam no meu trabalho, o trabalho de toda a equipe do Bruno Klesk, na Integral Médica, na Darkness, todos os apoiadores do nosso evento também, a gente tem bastante apoiadores esse ano, então, realmente, tudo isso só tá acontecendo por conta de vocês e porque a gente quis colocar a nossa ideia em prática, então, foi uma junção, assim, que deu muito certo e vai ser mais uma vez um evento que vai ficar marcado aí na história. quero conversar um pouquinho com a Dani, que é a dona do evento aqui, vocês vão ver, ela é uma pessoa muito boa, uma pessoa muito, energia boa e que acolheu a gente de uma maneira que foi, sim, surreal e fundamental para que esse evento acontecesse aqui no castelo, então, vamos lá trocar uma ideia com ela, porque ela foi uma pessoa que conheceu o esporte através da filha dela, e tipo, ela tinha uma visão do esporte e hoje ela tem uma visão totalmente diferente, então, eu quero que mais pessoas que nem ela, que aconteça isso com mais pessoas, então, vamos lá trocar uma ideia com ela e ver o que ela tem a dizer do nosso trabalho e do nosso esporte. Bom, galera, estou aqui com a Dani que eu falei para vocês, Dani, prazer estar aqui com você, fala oi galera da Integral, oi pessoal da Integral, tudo bem aí? Bom, galera, como eu falei para vocês, a Dani foi a pessoa que acolheu o nosso projeto aqui, e eu falei para a galera que você conheceu o esporte através da Karol, que é sua filha, e eu não sei qual que é a visão que você tinha ou se você nem conhecia o esporte, e eu queria que você falasse um pouco do que você vê no esporte hoje, através desse contato, através do nosso evento, porque hoje, tendo mais contato com você, a gente conversando mais, eu vejo que você tem uma admiração pelo nosso esporte que talvez você não tinha antes, eu quero que mais pessoas, aconteça que nem você, sabe, tipo, que através dos filhos, através dos netos, eu conheço o nosso esporte e tenho essa admiração, e poder realizar o nosso evento aqui, quero te agradecer mais uma vez, porque isso é um marco assim, para o nosso esporte, sabe, obrigado de coração, e como que foi essa experiência, como que está sendo para você? Na verdade, Rafa, quem tem que agradecer somos nós, né? Primeiro, porque é uma honra para nós, enquanto empresa, Castelo do Bateu Eventos, Bife do Castelo, estar recebendo um, não podemos chamar de evento, né? Porque vai ser uma competição, na verdade, que vai acontecer aqui dentro, via online, mas, assim, que muito nos honra, primeiro, por ser algo voltado ao esporte, e segundo, porque vocês são pessoas incríveis e maravilhosas, então, assim, que é começar falando que não há honra, não há gratidão, a não ser nossa por vocês, por ter conhecido vocês, toda a equipe que está nesse projeto desde o início, e dizer que realmente eu, o fisiculturismo, eu conhecia de ouvir falar e por algumas imagens somente, eu nunca tinha vivido de perto isso. E com a nossa filha Carolina se envolvendo, se preparando para esse campeonato, eu consegui ter uma admiração muito mais profunda no meu coração, não somente por ela, pela disciplina que o esporte traz, o desenvolvimento do caráter, da verdade, da boa alimentação, da saúde, tudo isso envolve o fisiculturismo, e não somente nela, na pessoa dos atletas que ela representa, mas também em todos os coaches, equipe, as academias, que dão uma força tremenda para os atletas. Então, assim, realmente para mim foi uma novidade esse ano poder estar mais profundamente envolvido com vocês, envolvido com o esporte, e de alguma forma vocês sabendo que pode contar conosco, sim, sempre que for necessário para estar apoiando no que for preciso. Porque realmente, queridos, eu prefiro ver minha filha enquanto atleta, envolvida dessa forma, acordando às cinco da manhã para se preparar, para fazer o cardio jejum, para preparar as suas marmitas, para ir para a academia correndo, e as demais tarefas dela, do que ter filhos chegando às cinco da manhã. Então, para mim, foi realmente incrível essa experiência. Eu só tenho a agradecer a todo esse mundo, né, do fisiculturismo. Eu sempre ressalto para as pessoas a mudança que o fisiculturismo trouxe na minha vida, porque eu até os 17, 18 anos, era um jovem normal que saía, bebia, voltava às cinco horas da manhã, bebo, né, minha mãe ficava louca comigo. E quando eu conheci o esporte, tudo isso mudou. Então, foi a mesma visão que a minha mãe teve do esporte. No início, ela, meu, o que é isso? Não sei o que, vai fazer mal, vai morrer. E aí, quando ela foi conhecendo, foi vendo a minha mudança de hábito, ela se apaixonou pelo esporte também. Então, hoje, todo mundo lá em casa é apaixonado pelo esporte. Você, eu vejo que já fala do esporte com outros olhares, assim, tipo, de admiração. Então, obrigado mais uma vez por abrir essa oportunidade. E, Dani, as pessoas estão curiosas para saber o que elas podem esperar. você que está envolvida no nosso projeto, tipo, de cabeça, que elas podem esperar do terceiro Rafael Brandão Classic, edição Castelo do Batel. O terceiro Rafael Brandão Classic, eu creio que vai impressionar. Porque nós, enquanto espaço de eventos, o que a gente procura fazer é sentir o coração daqueles que nos buscam para executar uma ação. E o que nós percebemos no coração do Rafael, de toda a equipe que participou de todo esse processo, desde a escolha do lugar e todo o projeto que aqui está sendo realizado, foi muito amor, dedicação e foco no atleta. Então, o que eu espero é que os atletas sintam o que essa equipe preparou para vocês. Cada detalhe com muito amor, cada detalhe com uma recepção maravilhosa para que vocês sintam amados, apreciados, honrados e muito bem-vindos aqui em Curitiba, no terceiro Rafael Brandão Classic e aqui no Castelo do Batel, que está aguardando todos vocês com novidades, com não somente, a gente fala que há amor em tudo que está sendo realizado, além da beleza do espaço. Dani, muito obrigado. Eu que agradeço. O coração. Imagina, Rafa. Gratidão é nossa. Gratidão é nossa também por esse projeto que está acontecendo aqui com vocês. continuo abençoando vocês. Amém. E eu tenho certeza que vai ser abundantemente mais além do que todos estão imaginando ou esperando. Com certeza. Tenho certeza absoluta disso. Galera, então é isso daí. Informação para você atleta. Inscrições já estão abertas. Vai ter virada de lote em breve, então já garanta já a sua inscrição. Você já vai, quando você faz a sua inscrição, você traz uma facilidade para nós que organizam o evento e para você também. Porque a gente já vai ter todos os seus dados quando você chegar aqui no dia da inscrição, você vai simplesmente pesar, assinar e ir embora descansar. Eu sei que isso faz muita diferença numa finalização. Eu sou atleta, eu sei que é chato para caramba ficar esperando numa fila de inscrição, de pesagem, com aquela pranchetinha preenchendo ali todos os dados. Então, faça a sua inscrição, facilita o nosso trabalho e o seu também. A transmissão, a gente vai trazer mais informações para vocês em breve, mas como eu falei para vocês, a gente está trabalhando em cima de uma transmissão realmente profissional, algo que jamais foi visto no nosso esporte para trazer realmente essa evolução do nosso esporte. Então, pode ter certeza que essa transmissão vai ser assim, diferente de tudo que vocês já viram e tenho certeza que vai ser uma base para as próximas transmissões dos outros campeonatos. Então, é isso galera, espero que vocês tenham gostado. Aqui é onde vai ser realizado o terceiro Rafael Brando Kleski. Muito obrigado, já estava com saudade de vocês, deixe seus comentários aqui para saber o que vocês querem ver agora da minha rotina, dessa fase que eu estou. Não vou poder mostrar treino porque eu não estou treinando nos próximos 22 dias, mas deixe aí nos comentários o que vocês querem ver e a gente vai trazer para vocês, tá bom? Muito obrigado de coração, tamo junto, até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri